Olá pessoal, vamos para mais um vídeo, assunto do dia, não dá para esconder a prisão em Mauro Cid por causa de um áudio vazado. É incrível o que querem fazer com o povo brasileiro. É triste, é muito triste porque a gente sabe que é uma pessoa de bem, que é uma pessoa que luta pelo Brasil. Quem é contra a bandidagem luta a favor do Brasil e estão prendendo. Mais um guerreiro, você que é trabalhador, que paga o seu imposto, que não defrauda, que não rouba ninguém, você é um guerreiro. Somos guerreiros contra, eles estão contra a gente, o sistema está contra o povo de bem e dando tudo o que a bandidagem quer. Vamos lá ver o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. O tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi preso depois de prestar depoimento no Supremo sobre áudios divulgados pela revista Veja. Na troca de mensagens com uma pessoa ainda não identificada, Cid sugere que a Polícia Federal pressionou a aderir a uma versão da corporação no processo de delação premiada. Nos áudios, Mauro Cid também reclama do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo o militar, o magistrado já tem uma sentença pronta para mandar prender aliados de Jair Bolsonaro. Eles queriam que eu falasse coisas do que eu não sei o que aconteceu e eles já estão com a narrativa pronta e eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles, entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, ó, a sua colaboração, ó, a sua colaboração está muito boa. Ó, você vai ser... Ele até falou, ó, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por nove negócios de vacina, nove tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado na sua solução criminosa e mais um termo lá. Ele falou, só essa brincadeira, eles vão ter dano pra você. Então, o que eu vou dizer é o que eu senti. Já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar. E eles querem o máximo possível de gente pra confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, quando ele quiser. O Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu vi o que eu falei naquele encontro do Alexandre Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Desconcertados. O que é que eu falei? Eu não vou botar no papel ou não. Mas o presidente encontrou secretamente o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes já tem a sentença dele pronto. Eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronto. O senhor está esperando passar o tempo, o momento que ele queria já conveniência, denunciar todo mundo. O PGRF, ela está sempre, ele vai ensinar o mundo. Alexandre Garcia, hoje conosco, direto de Lisboa. Que chique, Alexandre. Seja muito bem-vindo aqui. O noticiário esquentou bastante na tarde de hoje. Ontem, então, foram divulgados esses áudios vazados aí de uma troca de conversas com o Mauro Cid, com uma pessoa que ainda não foi identificada. E hoje, então, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro foi preso preventivamente por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, ele teria, então, descumprido medidas cautelares e também por obstrução da justiça. A questão do descumprimento das medidas cautelares, Alexandre, ainda não foi informado quais seriam essas. Ainda há essa dúvida, mas quero ouvi-lo aí nesse primeiro panorama dos fatos que aqueceram o noticiário por aqui. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, vocês que estão aí em Cuiabá. Boa noite, Pioto, no estúdio. Olha, eu não sei se foi premonição ou o que, o artigo que eu mandei para a revista Oeste, que vai ser publicado agora, trata desse assunto de um país sem freios e sem contrapesos entre os poderes. E aí sobrevém o arbítrio, já que a lei não é mais a lei nem a Constituição, é a Constituição e sim a vontade das pessoas. Olha, eu queria dizer o seguinte, o Mauro, ou o Mauro Cid. Eu conheço o Mauro, eu conheço o pai dele, general quatro estrelas do Cid. Eu conheço a Amã, eu inclusive só não entrei na Amã por falta de competência, porque não passei no exame, mas eu fiz palestra na Amã, palestra na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, na ESAO, palestra na Escola de Comando Estado Maior, na SM, palestra na Escola Superior de Guerra. E quando eu vi o noticiário sobre uma suposta delação premiada de Mauro Cid, disse, não, não pode ser, não fecha, não encaixa, não tem como. Agora a gente ouve aí essa gravação de uma conversa dele, ele está proibido de conversar com jornalista, então ele deve ter conversado com algum amigo, algum parente, não sei se houve escuta ou não, grampearam ou não, não sei, o fato é que foi divulgado, foi divulgado e está aí. E essa divulgação é mais ou menos a explicação para aquilo que a gente viu no noticiário. Puxa, é mesmo, só pode ser isso, porque de outra forma não pode. Então, aí certamente o ministro Moraes deduziu que ele tivesse falado com algum jornalista e o jornalista publicou. E talvez por isso, então, rompeu as condições da prisão domiciliar, que ele estava em casa de tornozeleira, talvez tenha sido isso. Mas é um choque. Embora a gente saiba que as coisas se encaminham dessa forma no Brasil de hoje, é um choque. Talvez esse choque vá provocar muita indignação de muita gente, porque está essa história de ameaçar por crimes, 30 anos de cartão de vacina. Só nisso dá 30 anos de cartão de vacina. Meu Deus. E hoje a gente está vendo aí também a repercussão lá no Elon Musk sobre a condenação, 14 anos, dessa senhora ex-professora que foi procurar abrigo no Palácio do Planalto porque estavam jogando bombas de efeito moral e ela foi se esconder. Bom, então é isso, Paula. É isso. Adalberto Pioto, hoje conosco no estúdio da Revista Oeste em São Paulo. Muito boa noite. Quero também sua avaliação, Pioto. Mauro Cid assinou um acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. chegou a prestar seis depoimentos, o último deles na semana passada. Na sequência, ontem, então, áudios vazados, uma troca de conversa do Tenente Coronel com uma pessoa, lembrando, ainda não identificada, não sabemos quem é, com quem ele estava conversando. E nessa conversa, Mauro Cid critica aí a atuação da Polícia Federal e também do ministro Alexandre de Moraes. Hoje, sexta-feira, é chamado para uma audiência no STF e sai, então, com uma ordem de prisão preventiva do ministro Alexandre de Moraes. Boa noite. Oi, Paula. Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Alexandre, Ana Paula, todos vocês que nos acompanham. A Branca, que já esteve conosco aqui. Ontem, inclusive, aqui no programa, a gente já tinha anunciado essa reportagem que foi divulgada pela revista Veja. E esse é o tipo do caso que começou... Está muita coisa errada no processo, né? Pela lógica do sistema acusatório brasileiro. Eu vou me ater a isso porque é muito importante para entender o porquê que nós estamos exatamente nesta situação. Ressalvada a possibilidade, parece que já foi afastada, que isso não é inteligência artificial, é a voz dele mesmo. Nós estamos num momento em que tecnologia consegue fazer muita coisa, mas parece que isso já está afastado. Se não, obviamente, não teria porquê ele estar novamente preso por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que considerou verdade o que ele está dizendo. E este é o ponto. Porque onde é que você percebe o Mauro Cid dizendo exatamente o que ele viu? Ele está acusando, é uma acusação grave contra a Polícia Federal, da forma, do modus operandi da Polícia Federal em dar andamento a esse interrogatório, a essa investigação que faz. Preciso lembrar do ministro Gilmar Mendes, que lá atrás disse, numa sessão do Supremo Tribunal Federal, que os procuradores, que ele chamava da República de Curitiba, teriam sido pervertidos, praticado tortura ao forçar as pessoas a confessar crimes que, em tese, na opinião dele, não tinham sido cometidos. Ele cita, inclusive, um livro sobre essa questão. Mais que isso, e esse é o detalhe que talvez chame a atenção, é qual é a reação do Supremo diante de acusações que faz um sujeito que não é qualquer pessoa, estou falando de um tenente-coronel do Exército Brasileiro, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que sim, ele pode ter dado informações para o processo do Alexandre de Moraes, nesse momento, nesse inquérito do ministro Alexandre de Moraes, mas, ao mesmo tempo, está dizendo como a coisa foi feita. Como é que eu coloco, então, uma dúvida que apontou o Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, sobre a investigação da Lava Jato, sendo que nós temos os vídeos, por exemplo, da Lava Jato, em que você vê ali as testemunhas, ou os que assinaram a delação premiada, ou colaboração premiada, ou mesmo os acordos de leniência das empresas que aceitaram devolver dinheiro, em que fazem com advogados, de uma forma tranquila, os vídeos estão todos aí. Levante-se o sigilo, então, deste inquérito. O Brasil precisa saber o que a Polícia Federal pergunta e como ela pergunta. Há constrangimento do depoente? Porque, se há constrangimento, eu tenho que olhar para o ministro Gilmar Mendes e perguntar, e agora? Porque eu preciso tratar as duas coisas da mesma forma. E eu não estou nem dizendo exatamente que Gilmar Mendes tem razão no que ele alega que teria acontecido em Curitiba, mas, se ele fez essa reclamação lá, agora eu tenho um depoimento muito claro, por parte desse áudio vazado, em que o tenente-coronel Moro Cid acusa a Polícia Federal e diz que já tem, na verdade, uma sentença pronta. É ali só uma busca de motivos e de pessoas para confirmar uma narrativa da Polícia Federal. Então, não tem investigação nenhuma. Mas esse caso começou todo errado, porque o sistema acusatório brasileiro deixa muito clara a separação das partes. O Ministério Público, por exemplo, reclamou de a Polícia Federal fazer um acordo de delação premiada com o CID. E aí o Supremo foi lá e disse assim, mas lá em 2018, por 10 a 1, eu acho que esse 1 divergente foi do ministro Marco Aurélio, disse que a Polícia Federal também poderia fazer acordo de delação premiada. Mas quem acusa é o Ministério Público. Como é que você vai ter uma promessa de que se você colaborar, você não terá uma punição maior ou terá um benefício maior porque você colaborou com as investigações? Ou seja, o sistema acusatório brasileiro foi completamente trucidado neste afã desses inquéritos sigilosos. Daí eu vou terminar essa minha primeira participação aqui, Paula. Levante-se o sigilo disso. Agora é uma questão de transparência para o cidadão brasileiro entender quem são as instituições do Estado que estão atuando neste caso e de que forma estão atuando. Para mim, esse é o ponto crucial. Porque nós temos aí uma declaração forte do Mauricíde, do tenente-coronel Mauricíde. Temos uma investigação que o Supremo dá uma atenção gigantesca, é o ministro Alexandre de Moraes que está à frente. Temos um órgão de Estado como a Polícia Federal atuando nisso, com uma posição muito contrária do Ministério Público. E temos um monte de segredos. Não dá mais para ter segredo, até porque esses inquéritos não acabam nunca. Está na hora de levantar o sigilo e o cidadão brasileiro ter direito ao que está na Constituição. Transparência, clareza. Além, obviamente, de... Bom, isso está dentro do Supremo. Por que isso está dentro do Supremo se não envolve pessoas com prerrogativa de foro? Bom, esse é o primeiro resumo do que a gente pode entender desse caso, Paula. Bom, pessoal. Sem piedade. Eles estão sem piedade. Inacreditavelmente cometendo o que estão cometendo, sem remorso, sem pena. Porque se fosse um ex-presidiário, um bandido, um corrupto, um ladrão que destruiu o país, roubou o país, que tirou o dinheiro do bolso do povo, que tirou saúde, saneamento e que tem muito sangue nas mãos porque foi muito corrupto e desviou muita grana, pegou muito dinheiro do povo brasileiro, a Lava Jato. Rapaz, beleza. Prenderia. Mas não, não é isso. É um cara trabalhador, cidadão de bem, que luta todos os dias, como todo mundo, para sobreviver. E aí eles pegam esse cara e ele fica se perguntando a todo momento o que foi que eu fiz, o que que eu estou sendo injustiçado desse jeito, por que eu estou sendo preso desse jeito. A gente quer saber o que foi que ele fez. Porque até o momento que a gente sabe, o que a gente sabe não tem motivo para prender ele. tem que ser divulgado. Eu não sei, gente. Estou falando aqui, sinceramente, o que ele fez para estar sendo preso. O que foi feito. O cara não pedir a delação premiada, mas eles querem o quê? Que ele invente alguma coisa? Eles estão criando provas, estão fabricando coisas, estão fabricando crimes, em seguida fabricando provas dos crimes que eles mesmos estão fabricando. Aí fica fácil você prender qualquer pessoa, mas qual é a graça disso? Para que isso? Essa é a pergunta, né? Para que, gente? Já não deixou o outro opositor inelegível? Já não tirou tudo que podia tirar em questão de oposição, mas não. É o projeto vingativo, né? É para esmagar, é para humilhar. Mas eu tenho a certeza, gente. Tem uma coisa que eu tenho certeza é que existe uma justiça acima da justiça dos homens. E é um ai, né? É um ai, gente. Ai. A soberba. O soberbo. E isso é uma soberba, né? Se achar melhor do que outras pessoas. Porque se não é punição por crime. Isso. Qual é o crime? Tem que falar para a gente qual é o crime. Mostra ali na Constituição. O crime tem que estar na Constituição, não em vozes da cabeça deles. Em vozes da cabeça deles vai ter. Mas na Constituição vai ter que mostrar. Olha, está sendo enquadrado aqui nesse crime. Eles não acham, eles não têm isso. Nem o processo legal, devido ao processo legal, está sendo cumprido. Esse lixo humano aí, ó. Esse aqui é bandido. Esse aqui é bandido, ó. Virou coach. Qual é o coach que ele vai dar? Vai ensinar como roubar o país? Porque ele foi condenado a 400 anos de prisão, tá? 400 anos. Vai virar coach bandidão aí. Malandro. Aí, isso que eu não consigo entender. Essa é a parte que acaba com a gente, né? Para dar vontade de parar de estar dentro desse mundo aqui. E, sei lá, viver como as pessoas normais. E elas, tanto faz, tanto fez. Não estão sabendo, né? Como diz. Se os olhos não vêem, o coração não sente. Fico por aqui. Não saia sem deixar o seu like. Sem se inscrever no nosso canal. Não saia sem se inscrever no nosso canal.